Eu vou tomar aquela água da boa lá porque vocês sabem o que eu vou precisar hoje né Finalmente senhoras e senhores, o tão aguardado dia chegou Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje eu vou jogar aqui junto com vocês um dos mods mais pedidos por vocês aqui nos comentários Que no caso é o mod vs Bob em boss Não, aparentemente não é aquele bob lá, ponto ez lá que fica todo estourado e que lasca com o meu pc, tá ligado? Eu confesso pra vocês que eu não sei absolutamente nada a respeito desses dois personagens aqui Porque eu optei em jogar esse mod a cegas aqui Então pra quem ainda não conhece, vocês vão conhecer hoje junto comigo E eu já adianto desde já meus queridos e minhas queridas Esse é um mod grande, mas tipo grande mesmo, tá ligado? Tanto que esse mod aqui vai ser dividido em duas partes aqui no canal, tá? Então hoje será a primeira parte da nossa jogatina marota Dito isso senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa Porque eu não posso mais perder tempo aqui porque a gente tem muita coisa pra ver hoje, tá ligado? Então sem mais delongas, já deixem o like de vocês nesse vídeo Pra mostrar aquele apoio que vocês já conhecem aqui no canal Pra ajudar no crescimento do mesmo E se inscreve aqui pra você não perder nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente, tô ficando sem ar sobre Friday Night Funk Dito isso senhoras e senhores, já preparem as pipoquinhas de vocês Porque hoje a parada vai ser insana, tá ligado? Então sem mais delongas, vamos começar com esse mod aqui E vamos ver porque ele de fato ficou tão famoso, tão popular e tão aclamado pelo público assim Ué Caralho, que puta setup hein Porra, uma webcam Logitech no meio de dois monitores E a bagaça de um tablet Peraí, que que... Eu... Eu tô no jogo já Caralho, que menu da hora Cara, isso aqui é literalmente o desktop, velho Que diferente, mano Caraca, ô Eu já vi menu diferente no Friday Night Funk Mas estruturalmente Os menus eles mantinham um padrão, tá ligado? Isso aqui é completamente diferente de qualquer coisa que eu vi, velho Caraca, mano Distractions... Cara, olha isso, velho A setinha ali atrás Cara, eu... Esse aqui é o Windows 11 Senhoras e senhores Tá confirmado aqui Se você quiser esperar pela atualização Espero porque eu já tenho ele nas minhas mãos, tá ligado? A Microsoft mandou pra mim Esse é o segredo, tá ligado? O segredo é você fazer vídeo de Friday Night Funk Pra eles mandarem a nova versão aqui Cara, tem até um som de teste no bagulho Que da hora, velho Nossa, tá muito bem desenhado ali Ali atrás, aparentemente, são os dois oponentes Eu devo dizer assim Porque eles aparentemente parecem ser bem amingáveis aqui, tá ligado? Que no caso é o Bob e o Bossip, tá ligado? Se por acaso acabar falando Gossip em algum momento É porque... Eu não sei, da minha boca sai Gossip Ao invés de Bossit Bopsi, Bossit Sei lá, parece meio estranho esse nome Mas enfim E o namorado e a namorada Estão curtindo bastante essas coisas ali atrás, tá ligado? Olha, tem uma galeria de arte oficial Fanmade de arte Que da hora, cara Mano, tem muita coisa aqui A pasta de Freeplay com todas as músicas Caralho Que massa, galera Bom, vamos começar isso aqui então Vamos direto pro Store Mode Pra ver o que tá acontecendo aqui Porque o bagulho já começou insano, cara Agora é o começo tradicional que a gente conhece, tá ligado? Ó Caralho, véi Foda, foda, mano Bom Aqui estamos, senhoras e senhores Então, oficialmente Vamos começar Cara, já adorei o trabalho de arte Trabalho de direção aqui Aqui, ó Normalmente a estrutura do menu Segue mais ou menos isso aqui, tá ligado? Aquilo lá foi completamente diferente De qualquer coisa que eu tinha visto Mas enfim Ah, bom Vamos no Store Mode aqui Não sei porque que teriam dois Freeplays Mas enfim Cara, olha que arte mais linda, véi Linda Deixa muita gente no chinelo isso aqui, véi Que da hora, mano Tá, então é Caralho Ah, então dá pra gente passar pras outras semanas aqui Cara, até a arte Tipo, o tutorial eles fizeram, véi O Ick, Bob e Gossip Que são as outras semanas, no caso, né E isso aqui, aparentemente, vai ser bem bizarro Tá ligado? Como você já deve imaginar, né Bom, vamos no tutorial aqui primeiro Porque eu quero ver Eu quero ver se muda alguma coisa, né Provavelmente é só o tutorial Não sei se muda alguma coisa Ah, já muda, sim Olha lá, tem o Mordecai ali atrás, véi Não sei se é o Mordecai Mas enfim, Mordecai vai ser a versão mulher, véi Ah, o tutorial é diferente, a música Caralho Que da hora, ó Uma versão gostosinha As setas também, elas estão com uma textura diferente Tá meio tridimensional, tá ligado Ó, o pianinho, véi O pianinho tá top E tem alguém mexendo no celular ali atrás Puta, cenário bonito desse, bem desenhado E o cara tá onde? Mexendo no zap Mandando foto pra crush Eu gostei que a Mordecai ali atrás Tá andando conforme a música vai batendo, tá ligado E tem uma placa de PP ali do lado O que que é isso? É... 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 é Adoro música, que dá pra você ver a barrinha ali em cima Mostrando o quanto que falta pra você terminar a bagaça Lindo demais, cara Ó, já começou um puto no pé direito aqui Tomara que se mantenha assim, tá ligado? Vamos lá, então Na primeira semana que a Bob and Go... Tá vendo? Já falei errado Bossip, tá ligado? E detalhe, isso aqui que eu tô jogando é o expansion update Que é o mais recente que lançou Opa, tem dublagem Você está pronto? Eu estou pronto para isso Tá, então o Bob falando Isso está ficando muito empolgante Bom, se você está pronto, então vamos lá E o Bossip é o outro Ok, o Bob e o Bossip... Oh, sim, é hora de Minecraft Vocês não precisam nem traduzir, né? Eu me pergunto como tá a minha fazenda agora Vamos ver É finalmente hora de derrotar o Ender Dragon Um, tem algo errado? Isso parece estranho Isso parece estranho Não parece que estamos no Minecraft Espera, onde a hell é que estamos? Espera um minuto, onde nós estamos? Isso não é certo ou não Isso não está certo Bom, se você desculpe, você vai ficar bem Não, 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 não Bossip, não me diz que terminou em Fortnite Ok, tudo bem, agora Bom, não Ah, então acho que eles foram para o mundo do Friday Night Funk Inteligente Eu acho, né? Não sei Deixa eu puxar meu telefone E verificar onde ele está Ele finalmente respondeu, então Aparentemente estamos dentro de um jogo popular chamado Friday Night É, viu? Chutei, adivinei Ok, ele disse que a gente precisa achar um casal chamado Boyfriend e Girlfriend E desafiá-los para uma batalha de rap Então sairemos daqui Então sairemos daqui Rapidamente Eu estou louco para ver como você vai cantar rap O que isso significa? Por que nós precisamos cantar rap para sair? Quem que se chama namorada e namorada? Qual o propósito? Não se preocupe sobre isso, Bob Tenho certeza que vamos reconhecer no momento que encontrarmos ele Fácil O que? Ah, são eles? Você é o Boyfriend? Acho que achamos ele Uou, agora, realmente? Esse é o carinha? Ele é tipo um anão, cara Eu vou acabar com esse otário aqui Você vai acabar com o maluco loucaço das ideias Uma melodia que nenhum rei possa resistir Com licença, senhorita Se importa se eu sentar aqui A voz era do Boyfriend Só que da mais fina, tá ligado? Caralho, o maluco tá O maluco lá tipo não tá esculachando o Boyfriend Tá, vamos lá Nossa, o cara tá todo estourado, velho Parece um salsicha depois de uma batalha Já gostei da música Ó Que vibe de jogo essa música passa? Vou deixar vocês adivinhar antes de eu falar Ó Tá bem Mas eu sou melhor Vou prender vocês no meu jogo aqui Vou falar pra vocês Streets of Rage do Mega Drive De cara foi a vibe que a música me passou E isso é um ótimo sinal Porque eu sou fãzado do Streets of Rage Gostei que tem um cubo de Minecraft ali embaixo, tá ligado? No Zico Mas o cenário é o mesmo aqui, ok Muito lindo, cara Ai, eu não vi minhas notas Oxe, o carro passando Vamos lá, vamos com o carro Eles já tão bem... Bem desafiadores aqui Adorei o... O Bossip Eu acho que é o Bossip, né? Ali? Ali atrás? É porque eu já confundi Eu não sei quem é quem, tá ligado? É o Bossip que tá ali atrás, tá ligado? O Bossip, ele só de boa Com a namorada Tranquilaço E vai dar um pau na gente daqui a pouco Que eu não quero nem ver, mano Eu sei como é que funciona essas coisas Carai, que massa Agora sim Esses dois personagens Eu não sei se eles são de algum lugar Eu não os conheço, tá ligado? Provavelmente eles foram criados aqui pelo próprio criador Né? Porque se eles foram criados Foram pelo criador, né? Porque o criador normalmente ele cria coisas, né? Enfim Vocês entenderam E pelo que eu entendi Eles queriam ir pro mundo Eles entraram no mundo dos games, tá ligado? E eles queriam ir pro mundo do Minecraft Derrotar o Ender Dragon Que é o Final Boss E foram pro nosso mundo acidentalmente E agora eles tem que sair daqui Oh, Deus, Bob Você tá bem, cara? Você lutou contra ele Durante seis horas Fazendo piada com a ideia da semana, né? Sim, ele vai ficar bem Só dê uns minutinhos pra acordar Minha dignidade Minha cesta de vida morreram Em pedaços Bom, acho que eu sou próximo a desafiar Uma pequena vingança não pode machucar Eu não vou facilitar pra você, carinha Melhor você estar próximo Perto Pronto pra isso Passa rápido esse diálogo Eu normalmente eu esperaria Cara, todo estourado ali E tem uns furros ali atrás Aquilo é um gato de três cabeças? Cara, é um Cerberus versão gato do Hercules, mano? Cara, é um maluco todo estourado ali atrás Tadinha do Bob, velho Se lascastes, mano Adorei os vocais dele, inclusive Então, tipo assim Como eu tava falando na aritmética Eu esperaria eles falarem primeiro Pra depois traduzir Mas como o bagulho é automático Então eu tenho que traduzir em cima Então desculpa se as cutscenes Ficarem meio bagunçadas Mas eu tô fazendo melhor Pra traduzir a história pra vocês Que não manjam inglês, né? Mas enfim Vamos ouvir a música aqui Que música da hora Isso aqui me passa uma vibe Do jogo do Frajola do Mega Drive Só eu e mais o criador Conhece esse jogo, tá ligado? Parece que ninguém conhece O jogo do Frajola Você tem que pegar o piu-piu Nas fases Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô massacrando o Seta Que eu não deveria Cara, que música da hora Mano, parece muito música De jogo de Mega Drive Tá passando muito essa vibe Essas músicas É, definitivamente Ele não tá facilitando pra nós A gente tá na metade Da música ainda Por que que é um peixe no ícone? Agora eu percebi Que é foda um peixe, velho Cara, eu adoro E o visual desses personagens Já tô achando eles Extremamente cativantes E é a segunda música, tá ligado? Tô adorando, velho Eles são bem engraçados O humor disso aqui É bem no ponto, tá ligado? Se eu fosse pra entrar No mundo de jogos Eu entraria no mundo do Sonic E do Spyro E do Crash, talvez, também Acho que são os três Que eu mais teria vontade de ir, tá ligado? E do Castlevania Lords of Shadow, também Porque esse jogo é do caralho Eu sei, eu tô me distanciando Um pouco do bagulho Mas, enfim Tô viajando aqui Ai, cala a boca, Gabs Eu quero ouvir a música Nós estivemos aqui Durante todo o dia Já anoiteceu Aquele carinha tem Umas habilidades absurdas Contra nós Ah, Bossy? O que tá acontecendo com o seu celular? Quem está ligando tão tarde? O que tá acontecendo com isso? Sua tela? Ela... Ah, eu não sei exatamente Por que tá vibrando assim? Por que tá brilhando assim? Ei, caras, e aí? Amor? Amor de quem? Ah, é o criador de... É o criador É o criador, é amigo deles? Sim, cara O nome do criador desse mod É Amar Amor Amor, sei lá Que porra Eu vi na hora que eu baixei o mod Enfim Eu só quero ir pro próximo jogo Tudo bem, tudo bem Vamos acalmar, rapaz Eu preciso tirar vocês dois Dessa bagunça, tá? Traz o boyfriend aqui Se você puder Você é o boyfriend, então, né? Que tal a gente se divertir? Vamos ter um round? Não posso estar no seu mundo agora Mas eu tenho certeza Que você não se importaria, né? Ah, vamos streamar? Batalha de stream, mano Vamos acabar com esse fiasco agora Só nós dois No round final Ô, louco Chamou Pachicha na vida real Quebrada de quarta parede 3, 2, 1 Go! Ah, é a SWD, mano? Caralho Nossa, que massa Nossa, os caras estão todos cansados ali atrás Tadinhos, né? Será que a animação de morte disso aqui é diferente? Eu quero morrer uma vez pra ver Caraca, que massa Olha Ele tá no quarto dele de meia em short Parece eu aqui, mano Só que aqui tá frio, né? Então não dá pra ficar assim Tá, a música é diferente, ó Mas a animação é a mesma, tá ligado? Parece que só tem meio que uns craqueladas a mais no esqueleto Ficou bem legal Cara Que da hora Atenção aos detalhes, tá ligado? Ao invés das setas É o ASWD, tá ligado? Que da hora, mano Vamos lá Vamos derrotar você na quarta parede, meu nobre Cara, que genial O criador se incluir no mod desse jeito, velho Que foda Split o nome da música Seria dividido Eu não quero deixar os dois saírem daqui Olha que massa Você tem um belo no setup, hein, meu nobre Seria uma pena se alguém, sei lá, mano Passasse a mão e jogasse na mochila, né? E trouxesse aqui pra fazer vídeo Não, não tô pronto, não Caralho, massa Cara, a música é muito bárbara, velho Música de desespero, mano Pô, gostei, mano RGB total no quarto do cara Olha, velho Só os brilhão, mano Só faltou ser a cadeira gamer também Ok, tô indo bem por enquanto Adorei o ícone dele ali embaixo E o cabelo dele, inclusive, tá lindo Tá lindo demais Eita, tá se empolgando Tá se empolgando Olha esses efeitos, mano Que massa Caraca Pra que tudo isso de violência, mano? É muita seta pros meus dedinhos, mano Caralho, tá botando pra foder, velho Cara, que massa, velho Tipo, eu tô me colocando no lugar do cara, tá ligado? É eu sentadão na minha cadeira no escuro Com a tela brilhando na minha cara Jogando Fortnite Funk, velho Que da hora, mano Quebra de quarta parede Foda isso aqui, hein, mano Então, tipo assim Como eu falei pra vocês Quando eu baixei o mod O nome do criador Aparentemente era esse aí Amor, sei lá, tá ligado? Alguma coisa assim E ele Parece que ele realmente se colocou no jogo, tá ligado? Não entendi errado não, velho É isso mesmo Genial, mano Vai Taca tudo na minha mão Vai, programador Vai, TI Joga aqui, vai Vamos treinar uma escadinha Caralho, a música é muito boa, velho Puta música de ser perseguido por uma pedra gigante no Crash 4 Toma 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 Tá Mas acho que eu vou Eu acho que os seus amigos podem ir embora Eu deixo Oh, oh, oh Oh, tudo bem Eu sabia que a minha queda iria acontecer eventualmente Eu me diverti batalhando contra você Ai, que fofo Agora, só você espera um minuto Amor Amor Ei Você percebeu que você perdeu, né? Você percebeu que você perdeu, né? Como a gente vai voltar pra casa agora? Bob, você deveria se acalmar De qualquer maneira O que você quer dizer que você sabia? Você já sabia disso? Ah, ele fez isso de propósito Era algo que ele estava planejando fazer durante um tempo Planejando? O quê? O quê? Hã? O que você? Você vê Eu fui inspirado pela quantidade de talento nessa comunidade Eu decidi fazer um mod de mim mesmo Então eu coloquei vocês dois no jogo Para criar meu próprio mod Eu achei que não ia demorar tanto aí Para vocês terminarem Caralho Por que vocês estão parados aí? Vocês estão confusos? Qual o problema aqui? What the fuck? Caraca, que massa, velho Mano, que da hora Que da hora isso aqui, velho Adorei essa bagaça Adorei, velho Muito bom, mano Se abasbo Ah, todos os dubladores aí dos personagens Cara, que foda Mano Cara Essa foi, tipo, só a primeira semana, tá ligado? Foi só a primeira, irmão Cara, que massa isso aqui, velho Que massa Tem um togepi do demônio ali Vocês perceberam, né? Pois é Cara, que da... Mano O trabalho de arte nesse mod é absurdo, gente Os caras devem ter começado a fazer isso há meses, tá ligado? Essa galera toda Meu Deus do céu, velho Nem acabou ainda Tem mais ali Eita Deu uma... Ué Você não pós-créditos? Quem que é esse? O salsicha? Eles entraram pela porta Quem que é essa pessoa? Chegaram como se não soubessem de nada O que eles estavam fazendo nessa vida? Eu não sei o que eu quero fazer Eu não entendi Mas apareceu um cliffhanger bem Bem interessante Ah, abrimos uma dificuldade Abrimos novas coisas no Store Mode Vamos dar uma verificada, então Deixa eu... Deixa eu dar uma conferida, então Caraca, velho É, abrimos aqui a segunda semana Week in the Background É o nome da semana Caraca Essa aqui eu definitivamente Tô muito curioso pra ver Vocês não tão ligados no quanto, velho Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui Então Week in the Background, tá ligado? Porque Parece interessante Pra dizer o mínimo Tá ligado? Vamos lá, então Partiu Mas Mano Cara Hum, o que tem de errado? Eu tô cansado Tô entediado Você está entediado De não batalhar ninguém? Ah, eu não entendi Passou muito errado Às vezes você não precisa Trabalhar deuses e demônios É bom divertir Cantando com pessoas Só pra relaxar Sabe? Uff Ah, meu Deus Desculpe, Bob Você tá bem? Ah, você é o boyfriend e a namorada? Ah, então Por isso que é o background Porque são os personagens de fundo Realmente Deligente Eu vi vocês batalhando Ah, então Isso aqui é depois que o Bob É um boss E já foi embora Tá ligado? Realmente Ótimo Então Ele é fã nosso Ele falou que a gente batalha Contra muita gente bizarra Eu estive fazendo uma música minha também Eu estava trabalhando nisso Durante um bom tempo Seria uma honra Cantar com você Ah, Blue Cara, vocês viram como o nome mudou Na hora que ele falou Que ele era Blue? Que genial Vamos lá Por que não tentar? Vamos lá, Mordecai É, real Peraí, Mordecai O nome dele é Blue 3, 2, 1 Entendi Entendi, essa quebra de quarto Parei Entendi, a piada É a piada que eu fiz primeiro Eu fiz primeiro, tá? Vamos lá Ruvie Brezza Caralho, mano Só faltou ser o Bentivy Tá ligado? Eu achei que era o Bentivy Mas é só um passarinho mesmo Caralho Que massa, velho Os caras pegavam o som de passarinho Fizeram uma puta música da hora Caralho, a música tá muito boa, velho Desculpa, mano Mas dá pra ver que, assim A gente agora tá no parque Que tava no fundo lá Das primeiras músicas Da primeira semana E, cara Olha Eu adoro como as músicas Começam a ficar mais e mais Porra loucas Conforme o tempo passa Cara, eu jurava que era Uma Mordecai fêmea Mas é um Mordecai macho mesmo Tá ligado? É um passarinho, tá ligado? Tô tentando achar A porra do... Enfim Eu vi um esquilo Passando ali atrás Mentira, não vi não Só tô vendo que o fundo Tá bem bonito mesmo Cara, parece que quanto mais aproxima Mais o fundo fica bonito Lá de trás já era bonito Agora ficou melhor ainda Isso, vai Pia pra mim Pia pra caralho pra mim Agora é a saideira Bora Caralho, a música tá muito bábra Bom Fomos bem pra caralho A gente tá bem por enquanto aqui Estamos bem Ok O maluco ouvindo Ouvindo Sleepknot no celular Ah, cara Eu perdi Ah, é o que tava no banco Caraca Tava lá O que eu falei Até que ele não tava Dibrando a paisagem Tô feliz que gostaram Da minha música também Eu tentei Trazer algo bom E não sei o que E tal Oh, oi, Minnie Que bagunça é essa aqui Oi, Minnie Eu não te vi aí Eu só estava cantando rap Com o meu boyfriend Ah, o boyfriend? Esse cara que você tava falando Um tempo atrás? Sim, na verdade, Minnie Por que você não tenta batalhar Com ele Com uma música que eu fiz pra você? Não, tudo bem Eu não pratiquei minha voz Durante um tempo Faz um tempo Que eu não pratico minha voz Mas por que não? O cara tá mais com sono Entediado que tudo 3, 2, 1, oi 3, 2, 1, oi Ah, tem uma galera ali atrás Tem uma galerinha nova ali Notch Rex Gostei da placa do cara Da esquerda lá Mas fora Fora aquele Rex de Chernobyl Que não é o Rex Não reconheço mais ninguém Aqui Só galera única Só galera nova Nova geração de Friday Night Funk Senhoras e senhores Vamos lá Ui Não vi a set passando Ainda bem que deu tempo De pegar ela Ai que música gostosinha Essa música Parece bem mais tranquila Que as outras Por que eu ainda falo isso? Tamo bem por enquanto Consciência é o nome da música Agora que eu vi Consciência Você tem consciência Que eu tô fazendo full combo? Você tem? Então mantém assim Não deixa a música difícil Repentinamente não Gostei que algumas notas Do cara são totalmente pretas Eu não sei porquê Mas provavelmente tem um motivo Eu perdi meu full combo Tudo bem Não tô aqui pra impressionar Ninguém mesmo Só tô pra me divertir Se lasca Música da boa 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 E aí Blue e Mini E aí? JGhost Ótimo timing Nossa, você tá divertindo Com o boyfriend aqui Parece divertido Posso pular, hein? Ah, Blue fez uma música Para mim Eu quero tentar Cara, o Blue fez música Para todo mundo Mordekar está babro Na cifras.com 3, 2, 1 Ai, eu amei o cachorrinho Dei de três cabeças É o centauruzinho Que a gente viu lá atrás Nossa, tem uma galera Ali agora, velho Tem um Mini Rex ali Cara, a galera A galera apreciando Uma boa música Ó, usar o cachorro Para cantar também É sacanagem, tá? Namorado não canta Para mim Eu tô sozinho aqui, velho Não vem usar seus amigos não Tá Eu não quis ensinar aqui Que Ah lá, tá vendo? Peraí, essa coisa é do Sans? Tá Eu, eu, eu Enfim, como eu tava dizendo Eu não queria ensinar aqui Tipo assim Eu, eu posso Eu não posso ganhar De qualquer pessoa Que usa ajuda, tá ligado? Eu ganho de qualquer pessoa Na terra Eu sou invencível Esqueceram desse detalhe? É canônico É canônico Se o mod do Sabarabaraba disse É canônico, velho Confia Ui Ah Cê tá me zoando, né? Não, cê tá me tirando, né? Que o cachorro O cachorro tirou Toda a minha barra de vida Que filha da puta Mano Cara, eu tomei um puta susto, velho Do nada, amor Caralho Agora que eu reparei Cada vez que ele late Eu perco uma porra Numa barra de vida Pô, eu me assusto, velho Eu sou Eu tenho problemas Coração, mano Cê não pode latir assim pra mim? Cara, mas a música Tá muito boa Ele parece muito Sans do Undertale A voz dele Vai Não late pra mim, não Obrigado Deixa eu encher a barra No máximo, pelo menos Aí você pode latir Cara, eu to Eu juro que eu tomei um susto Ele tirou toda a minha barra de vida Tá ligado? Aí no final ele late E mata você E se lasque Ok, nice Essa não foi nada mal Tá, tem um demonizinho Puto vento Quem que é esse maluco De um olho O Michael Wazowski Do Akriman? Eu vou chegar nisso em breve Mas no meio tempo Por que você Nós não damos uma pausa E pulamos lá Eu sei que você vai gostar Eu só vou colocar Quem que são esses dois? Não tem uma opção, né? Tá, do nada Tem dois demoninhos aí E um vai entrar no jogo Uuuuuh Que crowd Uuuuuh Que crowd Você não deu sua pressão, Jaios Oh, eu não entendi Ah, eu nem notei Ok Ash Estou grudando o cara E começando assim Ah, eu e a Cerbera Só queria nos juntar A vocês Ah, tudo bem Quanto mais, melhor Ei, Cerberus Isso não é divertido? Haha Claro que é Mas ele fala Esse cachorro do demônio E realmente é Cerberus O nome dele Haha É divertido Mas um pouco alto E aí, eu quero que o dogue Do nada, tá ligado? Ok, então Agora os outros vão se juntar Aqui e vão botar Pra foder também Vambora 3, 2, 1 Go Ah, esse aí É aquele togepi lá Do mal, mano Meu Deus Tá muito rápido E por que Tá meio abafado o som? Ah, agora desabafou Interwind Que massa Mais uma música Com vibe de jogo Antigo, véi Ó Ó, o doguepi Tá puto Segura que ele tá puto Por que ele tá tão puto assim? Só porque é menor que eu, véi? Se sentir humilhado? É isso mesmo? Vamos lá Foco Vamos ligar o poder de luta Aqui do Kakaroto Pra mais de 8 mil Pra eu poder passar Dessa música Porque tá bem rápida ela Opa Começou a cantar também, ó É legal que as setas dele São pretas e rosas Da cor dele, tá ligado? Muito da hora, véi Agora que eu notei Deve ser por isso Que as setas mudam de cor Caralho, agora tem galera Até na frente do cenário, mano Tem uma galera assistindo Aqui debaixo, véi Tem gente gravando ali Pro YouTube, hein? Vou cobrar direitos Eu sei quem são essas pessoas? Não Eu ligo Também não Porque as músicas são boas, tá ligado? Não importa em não conhecer as pessoas Eu gosto de conhecer gente nova, tá ligado? Não tem problema Nos jogos Na vida real Eu não sou tão social assim, não Caraca Vamos lá Só nas notas seguradas Por algum motivo Eles estão me deixando bem suspeitos Mas eu não sei, tá ligado? Pode ser que, sei lá Sejam só os programadores do jogo aqui Tentando entrar pra invadir, tá ligado? Ok Ai, cara Eu tava jogando com uma mão só Eu fui tentar dançar aqui Mas não consegui Porque a nota voltou pra mim Por que toda vez que o cara Canta a música bafa? Agora que eu aparei Caraca Que massa, velho Essa música é muito boa Ah, não acabou? Saideira? Vai Manda a Bárbara Saideira, saideira Pou! Mais de 140 nota Chupa essa Jim, do Kerry Ah, não provou que o Blue assim É legal fazer batalhas rap Assim, quando se juntar com eles É legal É legal É legal É legal É legal Ah, então esse é um prequel Do Bob and Bossip Ah, é realmente É o diálogo da primeira semana É a cara deles Carai, que massa, velho Nossa, que da hora, velho Essa atenção dos detalhes Que massa isso aqui, velho Muito massa, brother Muito massa Bom, é o seguinte É o seguinte É o seguinte A gente liberou mais coisas aqui Que no caso Bob take over Peraí Peraí Aquilo é o Ron Que tá no último mod Do Bob Nem fudendo Bom Eu vou deixar vocês no mistério um pouco Eu vou provocar um pouco vocês Tá ligado Porque Agora eu realmente fiquei curioso Fui peito de surpresa aqui Então O Bob vai dar as caras aqui Eu fiz a piada no começo do vídeo Sem nem saber dessa bagaça Tá ligado Mas enfim Próximo vídeo, senhoras e senhores Vamos finalizar esse mod aqui Porque o bagulho vai ser insano Pelo visto, tá ligado Vocês viram que começou um mó bizarro Agora ficou meio caricato Mas eu não confio no Bob não Eu sei que vai dar merda Então A gente se vê No próximo vídeo Bom, senhoras e senhores Essa foi a primeira parte Então Do mod Versus Bob Embossip Definitivamente Personagens extremamente carismáticos E eu arrisco a dizer Que esse aqui é o mod Mais ambicioso E mais lindo E top E diferente Já feito em toda a fã De Friday Night Funk Tá ligado Na minha opinião Pelo menos Superou até em questão No mod do trick Tá ligado Eu falo mais em questão Da apresentação do game Tá ligado Os menus As diferenças estéticas Enfim, cara Tá muito, muito lindo Tá ligado Eu amei de paixão isso aqui E eu tô muito empolgado Pra ver Como que esse mod vai concluir Eu vou deixar pra dar As minhas opiniões finais lá Tá ligado Mas por enquanto Eu tô amando E eu espero que vocês aí também Até porque vocês me pediram Pra caramba Esse aqui Junto com aquele mod lá Que é o Friday Night Funk Em soft Que vai ser um dos próximos Que eu vou trazer aqui pra vocês Em várias partes também Porque é outro mod bem grandão Tá ligado Então Dito isso senhoras e senhores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Comentem embaixo O que vocês acharam Me recomendem mais modos aí Por gentileza E se vocês ainda não deixaram O like nesse vídeo Aproveita esse momento Pra deixar agora Antes da gente encerrar Essa bagaça aqui E a gente se vê Na próxima parte Senhoras e senhores Então se inscreva aqui Pra vocês não perderem ela Porque vai sair logo menos Daqui a alguns dias Tá ligado Dito isso senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Porque eu preciso entrar Em alguns jogos diferenciados Como eu falei pra vocês Tá ligado Tem um portal aqui Nas minhas costas Tá ligado Que tá fechando aqui Eu tenho que sair correndo Eu tô ficando sem voz Então beijão Valeu, falou Até mais E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho